Nossos amantes de futebol já achamos que vimos de tudo nessa vida. Mas deixa eu te contar uma história de um jogador comum em Angola, que na Tanzânia se tornou um rei. Mas primeiramente se inscreva aí embaixo, deixa o like e bora para o que interessa. Antes de qualquer coisa deixa eu vos apresentar o Carlinhos, que é um mediocampista que tem um bom currículo no que se toca a passar em clubes, especialmente aqui em Angola. No entanto, jogando no campeonato angolano, Carlinhos saiu do Interclube em plena pandemia para o Young Africans da Tanzânia. E sim, pleno 2020 aconteceu um bagulho inacreditável na chegada do craque ao país. A torcida do Youngs lotou tudo quanto é canto que o rapaz passava. Aqui em Angola, Carlinhos era um jogador normal como os outros, mas lá ele era um fenômeno de outro planeta. Assim começava uma das melhores histórias de amor do futebol africano. Assim o povo pediu e Carlinhos cumpriu. O garoto pegou a 11, estreou e o povo amou a prestação do garoto e nem demorou para ficar titular no time. O médio fez golos, assistências e levou o público à loucura no curto período em que esteve lá. Para entender o quanto o Carlinhos jogou, ele se tornou o líder de assistências do time. E ele só precisou de uma temporada para fazer isso tudo. Ele saiu vice campeão do campeonato. E sim, a história teve um final bem triste. Mas vocês vão entender o porquê. Carlinhos nessa etapa final tinha dito que o Youngs era uma confusão a nível administrativo. Essas e outras questões levaram o garoto brilhante a sair do clube no meio de 2021. Enquanto todo mundo pensava que o Youngs era um clube organizado como uma torcida apaixonada pelo futebol, era bem complicado no que se toca a nível administrativo. Ou seja, dentro do clube. As coisas eram mesmo complicadas por lá. E Carlinhos acabou saindo por isso. O craque estava tão certo que se quiserem procurar alguma estatística dele enquanto passou pelo clube, não irão encontrar estatísticas completas. Quer seja por campeonatos em que jogou ou mesmo dos meses em que esteve lá. Mas fiquem tranquilos que os números são bons. E Carlinhos surpreendeu a todo mundo. Não só os tanzanianos como os angolanos que esperavam muito. E receberam mais que isso. E é isso malta, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Onde é que estavas em 2020 para isso? Eu no entanto estive a acompanhar toda essa trajetória do Carlinhos. Eu vou te dizer uma coisa, ele jogou muito bem. Lição de hoje, muda de local para poderes te destacar. Ou seja, na vida tem que haver mudanças e pelo menos temos que sair da zona do conforto para nos encontrarmos a nós mesmos. Mas é isso malta, grande abraço e até a próxima. Fiquem bem. Tchau.